Música O seguinte, 150 gramas de manteiga sem sal. Opa, isso é importante mesmo, sal. Sabe que o cookie tem bastante manteiga, né? Então... Tô vendo. A gente vai botar 200 gramas de farinha de trigo. A gente vai botar quase que uma xícara inteira de açúcar refinado. E a gente vai colocar também 100 gramas de açúcar mascavo. Vamos colocar fermento químico. Meia colherzinha dessa aqui. A gente vai colocar uma pitada de bicarbonato. O que a gente vai colocar mais? Ah, essência de baunilha pra dar o gostinho. Agora o que a gente vai fazer? Colocar o café solúvel. Ah, o protagonista. Que esse aqui é o café solúvel. A gente vai botar duas colheres de sopa. Gotinhas de doce de leite. Gente... De manhã? Perfeito. Cara... Nossa. Tô esquecendo de colocar... Já gostei muito. Se tá pronto, já gostei. Nessa nossa receita. Hum... Por favor, fique à vontade enquanto eu dou uma geralzinha aqui. Ah, ainda rola laranja. Ah, as raspinhas de laranja. Não vai botar nenhum deles. Vou te dar três potinhas desse aqui. Você pode dividir essa massa em três. Boa. Talvez um fique maior. Ou não? Acho que sim. Não tem problema, não. Pronto. A raspa da laranja. As lascas de amêndoa. Agora é o seguinte, ó. Um a gente coloca as raspas de laranja. O doce de leite você bota nesse último. Qual é a quantidade que você gosta, você pode ficar à vontade, tá? Hum... Hum... Fala isso pra mim com doce. Vai mexendo aí pra gente poder incorporar os ingredientes. Uau, incorporar. Já foi aqui. Eu vou mexer esse aqui do meio. Esse aqui é o de amêndoas. Hum... Lascas de amêndoas. Delícia. Agora o que a gente vai fazer? O ideal é deixar descansar na geladeira por uns 20 minutinhos, mais ou menos, pra dar uma geladinha pra ficar mais fácil a gente modelar e colocar ele na forma. Boa. Tá? Eu já tenho três desses aqui prontos pra gente poder já modelar e colocar na forma. Então, esse aqui vai descansar e a gente faz depois. Geladinha, ele fica mais duro, tá vendo? Porque a manteiga endurece. Vai ficar mais fácil a gente fazer as bolinhas e botar na forma. Vamos pegar uma forma dessa aqui. Vamos botar um papel antiaderente. Vamos cortar no tamanho da forma. A gente vai fazer uma bolinha dessa aqui, vai colocar aqui. Tem que deixar os espaços, porque é o seguinte, essa bolinha vai derreter e vai assar, vai esparramar, vai fazer um negocinho desse tamanho aqui, tá? Eu vou colocar o cookie no forno. Por favor, uma toalhinha dessa aqui. Essa aqui. Olha o que eu falei que ele ia esparramar pela forma. Olha que espetáculo. Deixa eu botar isso pra cá. Esse espetáculo, ó. Todo fininho, assim, na medida. Todo desgrudadinho. Que espetáculo. Agora a gente vai pegar esses cookies aqui e vamos, ó. O cookie já tá pronto. Já. A gente tem aqui... Só olha que coisa linda. Cheguei a babar. Raspas de laranja. Que loucura. Azedinho. Maravilhoso. Esse aqui é de... Gotas de doce de leite. Eu vou ter que comer os três. Doce de leite é uma coisa de louco, né, gente? Vocês sabem disso. E lascas de amêndoas. Não sei. Não sei qual tá melhor. Não, não, não. Não adianta perguntar. Melhor você fazer e decidir você mesmo qual tá melhor, tá? Aproveita. Depois que fizer, deixar um comentário aqui. Compartilhar sempre a nossa página. E se inscrever no canal. E esse cookie, o segredo dele é o óleo de coco, que dá uma textura super amanteigada. E o segredo pra essa receita, né, do óleo de coco, é ele tá nessa consistência. Ele não pode estar totalmente iníquido. Pra gente fazer esse cookie, o que você vai usar? A gente vai usar chocolate, açúcar mascavo, leite vegetal de amêndoa, coco, blá 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 blá. Farinha de aveia e óleo de coco. A gente começa misturando o óleo de coco. A gente vai usar um terço. O que mais você gosta? Dois terços de xícara de açúcar mascavo. E agora você mistura. Ah, enquanto você mistura, filha, eu vou cortar o chocolate. Vou botar um quarto de xícara de leite. Eu amo o leite de amêndoa. Tomo puro ele, tipo, purim, purim. Botei um copo de farinha. Farinha. Mais? É, uma xícara e um quarto. Tá. Agora mistura. Ah, e eu vou botar uma pitadinha de sal. O sal eu gosto de colocar em todas as receitas doces pra realçar o sabor. E agora a gente vai botar mais ou menos 3 quartos de xícara de chocolate picadinho. E agora a gente deixa ela na geladeira um pouquinho. Quando a gente gela a massa, o cookie vai ficar mais crocante. Ele fica crocante por fora e molinho, sabe? Por dentro, assim. Sim. Fica muito bom. Então você leva à geladeira? Levo. Precisa experimentar umas 10 mil vezes, assim, que é o bom. Tá bom? Posso experimentar? Pode. A gente experimentar outra parte, porque pode estar, tipo, sabe? Então leva lá. Ah, agora tá durinha e você deixou na geladeira com a colher. A colher ficou presa aqui dentro. Agora eu vou pegar aqui, ó. Fazer assim, igual sorvete. Que aí ele derrete. De um jeito não tão derretido, mas fica bem... Essa forno, ela não precisa untar, porque ela já é anti-aderente. É bom botar o cookie longe um do outro, porque ele, esse cookie, essa receita, ele faz... Esparra. Esparra. Esparra, moça. Agora eu vou botar 18 minutos no forno e no fogo baixo. Filha, pega o seu cookie. Tá lindo, né? A gente pode abrir, não pode? Não dá. Tá perfeito, filha. Arrasou. Dá beijo. Gostou? Gostei bastante. Cookie da Flor, feito para a mãe dela. Esse biscoito, ele rende, em média, 12 a 14 biscoitinhos. E é uma delícia. É cookie da Flor. É muito bom. Agora, antes de eu apresentar os ingredientes para você, eu quero fazer uma ressalva. Na minha casa, o chocolate que a gente gosta e que a gente usa para cozinhar é o 70%. Eu sei que talvez você vai estranhar um pouco, muita gente prefere o chocolate ao leite, mas nesse caso, como eu estou mostrando uma receita que a gente fez na minha casa, o meu gosto pessoal vai prevalecer, tá? Agora, se você quiser trocar, pode usar o ao leite para o meu gosto. Fica um pouco doce demais, mas você é o quê? É livre, meu amor! Mas eu vou no chocolate 70%, que é esse aqui. Aqui tem 200 gramas. Esse que eu estou usando, chama Calets, que é assim, em gotinhas. Ah, ele fica mais legal, de fato, assim, para preparar esses cookies. Agora, se você quiser comprar em barra, é só tentar cortar em cubinhos mais ou menos do mesmo tamanho, para que eles assem por igual. A manteiga, sem sal, 100 gramas, geladinha, cortada em cubinhos de um centímetro. A gente vai precisar de um ovo para essa preparação. E também açúcar de dois tipos, o refinado, normal, o açúcar de mesa. E também o mascavo, que tradicionalmente é usado na massa do cookie, porque dá, assim, aquele perfume, também aquela cor típica desses biscoitos americanos. A farinha de trigo, vai o fermento químico, em pó, normal. E a gente vai juntar uma pitadinha também de bicarbonato de sódio. Então, é como se a gente fizesse um fermento customizado para essa receita. Bom, antes de começar a bater os ingredientes, eu só vou separar os ingredientes secos. Vou começar pela farinha. Uma xícara e três quartos. Sempre nivelando, três vezes um quarto de xícara de farinha. E a xícara. Pronto. Fermento. Uma colher de chá. Deixa eu colocar aqui para nivelar. E eu vou te dar a medida certinha do bicarbonato, mas, na realidade, é uma pitadinha. É um oitavo de colher de chá. Tem jogos que têm essa medida, jogos que não têm. Esse aqui, meu, tem meio. Então, a partir do meio, a gente sabe que um oitavo vai ser uma bobaginha, assim. Pronto. Pode dar uma misturada. E, por último, a gente coloca uma pitadinha de nada de sal. Esse preparado aqui vai ficar de lado, porque eu vou começar a bater os ingredientes na batedeira. A manteiga, que está geladinha, vai para a batedeira. E eu estou usando a raquete. E ela vai bater por 20 segundos. É só para dar uma amaciada. Não precisa ficar cremosa. Ah, eu não tenho batedeira e quero fazer essa receita. Pode fazer na mão. Só que, nesse caso, você não é uma máquina, meu amor. Então, você vai levar um tempinho a mais. O que eu vou fazer em 20 segundos aqui, você vai levar um minuto e meio com uma colher de pau. E aí, a gente vai colocar um terço de xícara do açúcar refinado. Já vou deixar aqui o medidor. E meia xícara de açúcar mascavo. Aí, a gente vai colocar os açúcares. Bater por 30 segundos, só para misturar. E aí, a gente vai colocar os outros ingredientes. Vai o chocolate. Vão os ingredientes secos. E vai também... Um ovo. Já estou deixando tudo na mão. Porque essa massa não gosta de esperar. O que muda? Se você bater demais a manteiga, por exemplo, em vez de o cookie ficar com aquele crocantinho por fora, ele vai acabar virando um bolinho. E a gente quer que ele fique crocante por fora e macio, quase cremoso, por dentro. Vamos lá? Vai a manteiga. Velocidade média, 20 segundos. Já deu essa primeira maciada. Vai o açúcar mascavo. E vai o açúcar normal de mesa refinado. Aqui, a gente precisa ter certeza que está tudo bem misturadinho. Aumentei um pouco. Ai, eu não resisto. Eu sei que eu não podia fazer isso para ter certeza que a receita vai dar certo, mas eu tenho que te mostrar porque se você estiver fazendo à mão, você precisa entender o ponto, que é esse aqui. Nesse ponto... Vou ligar de novo aqui. 30 segundos. Vai o chocolate. Misturou. É o caso aqui. A gente vai passando os ingredientes secos. Se a batedeira está sambando, imagina o seu muque como é que vai ser, né? Mas vale a pena. Muito bem. Foi a farinha. Uma micro paradinha só para você ver que parece que deu errado. Ih, deu tudo errado. Virou uma farinha. Era para fazer um cookie. Virou uma farinha. Está certíssimo. Agora, nesse ponto, a gente só precisa dar uma micro batidinha aqui para incorporar a clara com a gema. E foi. E pode juntar. Um minutinho é suficiente para formar essa massa bem úmida. Está no ponto perfeito. Então, eu só vou tirar a massa da raquete. Porque aí é que vem um outro segredinho da receita. A gente vai usar justamente uma xícara medidora para separar as bolinhas aqui que vão virar os biscoitos. os cookies. Para cada um, a gente vai usar um quarto de xícara. E tem que ser essa medida. A gente testou fazendo aquela versão com o boleador de sorvete. Testou fazendo livremente. E, na verdade, a que ficou mais legal foi essa com um quarto de xícara. Então, você vai fazer o seguinte. Pega a massa. Separa aqui essa quantidade. separou um quarto. Deixa eu colocar mais para cá para você enxergar tudo direitinho. Faz uma bolinha. Essa bolinha, você vai achatar de forma que ela fique com sete centímetros de diâmetro, que é meio que essa parte de dentro aqui da palma da mão, sete centímetros. Mais ou menos um centímetro, que é essa altura aqui, de espessura. A assadeira não precisa estar untada, nem polvilhada. Essa que eu estou usando é antiaderente, mas também não precisa ser, porque vai bastante manteiga na massa. Ele não vai grudar. O tamanho, para a gente conseguir comportar os nove biscoitos, os nove cookies aqui, é essa de 40 por 30. Então, entendeu aqui, né? Vou preparar todos os biscoitinhos. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Essa receita aqui, cookie é o seguinte, é aquele tipo de coisa que se tem, a gente não para de comer. Então, a gente chegou numa receita com essa quantidade, que para mim, a casa, é ideal. Nove está mais do que bom. Mas, olha que coisa legal. Você pode congelar essa massa durante um mês e pode ir assando à medida que você ficar com vontade de comer um biscoitinho. Ou, digamos que você queira fazer uma quantidade maior, sei lá por que motivo, você pode simplesmente ir dobrando a receita, que dá super certo. O outro ponto que é legal de a gente usar um medidor é que a gente vai garantir que todos vão ficar com exatamente o mesmo volume de massa e, com isso, eles vão assar exatamente no mesmo tempo. Então, você não vai ter um biscoito que queimou, outro que ainda não assou. Eles vão ficar realmente perfeitos. bom, você entendeu aqui a parada. Então, esse é aquele momento que eu viro para o editor e digo sobe som! foi o último. Agora vem mais um truque dessa receita, que, aliás, é cheia de truquinhos, né? Mas, olha, isso faz toda a diferença. Você vai ver que esses cookies aqui ficam perfeitos. A assadeira não vai para o forno, vai para o freezer e precisa ficar por pelo menos uma hora e meia. Mas, se você quiser deixar até um mês, pode. A única coisa que você precisa fazer é, depois desse tempo, você embala um por um em filme e, beleza, pode ficar um mês no congelador. quando você for assar os cookies, meia hora antes, você pré-aquece o forno a 180 graus e aí eles precisam assar por 15 minutos. Vou te dizer o que vai acontecer. Nas bordinhas, eles começam a dourar, mas no centro fica com aspecto ainda um pouco úmido. É assim mesmo. Olha, deu tempo. Vamos tirar os cookies do forno? Olha que lindos que eles ficam. Pois é, agora a gente precisa esperar 15 minutinhos porque eles precisam esfriar um pouco para ficarem assim bem crocantes e ainda macios por dentro. Já esfriou aqui. Vou pegar bem esse aqui do meio para fazer uma maldade aqui. Aqui, ó. Vou até virar aqui para você ver. Deu para sentir o drama aqui? Nossa, como isso é bom. olha só. Tchau, tchau.